Dá-me um olhar, faz-me um sorriso Leva-me para longe, para bem perto de ti Troca-me as voltas, não me des tréguas Só não estou só, quando estou perto de ti Dá-me um sinal, um gesto que conte Diz-me afinal, para um dia o norte Diz-me se eu, se eu vou ter sorte Tira-me o sol, tira-me o tempo Mas dá-me o calor, só por um momento Troca-me as voltas, não me diz tréguas Só não estou só, quando estou perto de ti Dá-me um sinal, um gesto que conte Diz-me afinal, para um dia o norte Diz-me se eu, se eu vou ter sorte Vem para junto de mim Tenta e diz-me que sim Fica comigo a sós Que eu farei tudo por nós Dá-me um sinal, um gesto que conte Diz-me afinal, para um dia o norte Diz-me se eu, se eu vou ter sorte Dá-me um sinal, um gesto que conte Diz-me afinal, para um dia o norte Diz-me se eu, se eu vou ter sorte